Boa! Depois de muito tempo, tenho que fazer vídeos... Aqui estou eu! Palmas! Muitas palmas! Eu tinha mais ou menos uns 10 meses que eu não fazia vídeo. Aí as pessoas pediam... Por que você não fez mais vídeo? Porque eu não quis. Mas Fran, eu gostava dos teus vídeos... Idiota! Pra gostar de vídeos idiotas, tem que ser um idiota? Óbvio! Pra falar a verdade, nem eu gostava daqueles vídeos. Ontem eu fui ver meu canal e assisti... Eu tive que assistir só um vídeo. E vi que eu era podre. Vídeos podres. Mas merda! Ai você não precisa dizer que gosta só pra me agradar. Eu estou admitindo aqui. Merda! Mas agora... Estamos de cara nova. Vai mudar tudo! Tudo! Sacou? 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 Agora vai ser diferente. Não vai ser mais engraçado. Mais divertido. Eu mudei. Pra melhor. Então vamos logo ao que interessa. Chega de ficar falando que eu não tenho paciente pra essas coisas. Vamos falar de final das aulas. Palmas, por favor, agora você se comoveu. Final das aulas é uma data última geral que tu já entra na escola no primeiro dia dela pensando... Será que vai chegar logo? Ai você sabe. Não adianta me iludir. Não vai chegar logo. Mas ai você vai... Você vai passando o ano. Vai passando os semestres. E assim vai. Vai diversão. Não sei o que. E chega. Agora sei que você está falando pros seus colegas. Falta tantos dias. Falta pouco. Tá quase. Eu sei. Não adianta me enganar. Agora, as férias. O que que eu vou fazer nas férias? O que que você vai fazer nas férias? O que todo mundo vai fazer nas suas férias? Dormir. Ficar no PC. Comer muito. Ficar em casa. Ter uma vida antissocial. Pô, vai ser feliz, né? Duh. Ah, claro. Tem aquelas pessoas que vão sair. Vão se divertir. Em festas. Viagens. Aproveitar tempo livre com os amigos. Mas você não é essa pessoa. Se você for. A pessoa que vai aproveitar as férias. De uma maneira saudável. Comenta aqui embaixo. Falando da maneira que você vai aproveitar. Se você for a pessoa que nem eu. Não. Deixa quieto. É. Gente. Eu to sem assunto. E eu também não vou pedir sugestão de assunto pra ninguém. Já gente. Vou falar quanto assunto eu quiser aqui. Eu vou falar o tempo que eu quiser. Porque o canal é meu. Galera. Hoje eu tava pensando em novidades para o canal. Mas eu não vou falar nada. Porque não tem nada certo. Logo, logo. Em breve. Só que eu não vou falar meu breve. Se vai ser amanhã. Se não se vem. Vai ter novidades no canal. Ótimas novidades. Então. Confira. Assista os vídeos. Inscreva-se no meu canal. E não assista os vídeos anteriores. E. Curta o vídeo aqui. E comenta o que você achou. E o que você vai fazer nas suas férias. Ok? É tudo tão simples. Muito, 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 muito simples. Tchau. Tchau. Tchau.